E aí gente, tudo bem? Eu fiz um vídeo com dicas de Coimaster, foram cerca de 150 dicas ou até mais do que isso. Acontece que esse vídeo acabou ficando com 1 hora e 40 e poucos minutos ou mais de gravação, então eu resolvi dividir em pedaços pra não ficar tão cansativo. Então isso acabou se tornando uma série, 150 dicas pra gente se dar bem no jogo. Eu queria pedir pra você de coração, se inscreve no meu canal, você vai tá me ajudando muito, seja muito bem-vindo por aqui. Quem puder deixar o like vai ajudar demais, é só clicar no gostei aí embaixo pra assistir a série completa no izinho. Lá em cima no cantinho vai aparecer playlist completa de 150 dicas de Coimaster. Deus abençoe por estar aqui e bom vídeo, espero que seja útil. Aproveitando que eu estou aqui na minha vila, eu vou explicar pra vocês por que que está assim. Primeiro apareceu aqui embaixo, nas recompensas extras, aqui nas promoções, que sempre vai aparecendo coisas bem legais aqui. Já outra dica, aqui aparece torneio, evento principal, viking, que a gente ainda vai falar sobre ele, e aparece também outras coisas adicionais aqui. Set Blast, Boost de mais moeda, tem muita coisa que vai aparecendo aqui do lado. E aqui, do outro lado, do lado esquerdo, sempre vai aparecer coisas pra comprar. Então, se você estiver interessado em comprar alguma coisa, você pode clicar aqui. Vai ter alguns pacotes, vai ter algumas coisas bem legais aqui. Eu indico vocês sempre irem pelos pacotes. Quando tiver esse tipo de coisa que tem aqui, é muito divertido. Ele começa com coisas grátis, depois é R$10,99, daí tem mais duas coisas grátis. Aí é R$19,99, tem mais duas coisas grátis. Aí é R$20 e poucos reais, aí tem mais duas coisas grátis. E é bem legal, você vai desbloqueando coisas legais assim. Eu já gravei um vídeo fazendo isso, comprando essas recompensas. E foi bem divertido, tipo, eu tava precisando de giro e ajudou demais. Eu ia falar sobre a vila, né? Enfim, enfim, enfim. Eu aproveitei aqui, porque às vezes tem um martelinho que ele dá 65% de desconto na última camada da tua vila. Que no meu caso foi essa daqui. Quando ele apareceu, eu completei toda a camada de baixo. Ele deu 65% de desconto. E quando a gente fala em upgrades, que cada um custa de R$1 bilhão até cerca de R$3 bilhões ou mais. Eu nem vi quanto que deu. Vale muito a pena. Mesmo que seja lá no começo, também vale muito a pena. Porque é desconto, você vai estar economizando. Também tem um outro martelo que dá 20% de desconto em toda a vila. Então, primeiro eu aproveitei o 65%. Depois apareceu o 20%. Eu completei todo o resto. Por que eu não completei a última estrela? Agora eu tô esperando aparecer o Vila Mestre. O Vila Mestre dá uma recompensa a mais pra você, por você ter completado a tua vila. Então, quando aparecer o Vila Mestre aqui do lado, eu vou completar a minha vila. Eu vou ganhar os 25 giros que eu sempre ganho. O baú que eu sempre ganho quando eu completo uma vila. E vou ganhar a mais aquela premiação do Vila Mestre. Que vai me dar ali cerca de 160 giros ou mais. Vai me dar XP pra pet e vai me dar um pouco de dinheiro também. Então eu só tô esperando ele pra fazer isso. Que, inclusive, eu tô jogando da forma errada nesse momento aqui para os meus amigos acumuladores. Se eles quiserem me atacar, eu não posso ficar bravo com eles. Porque eu tenho coisas na vila. E, geralmente, os acumuladores não deixam nada em suas vilas. E por que que eles fazem isso, gente? Vamos pegar o exemplo aqui do Diego. A Laodicea fez a mesma estratégia que eu. Então ela tem coisa lá. O Dieguito não tem nada na vila dele aqui. E se a gente for ver nos amigos, alguns não vão ter nada na vila. Porque assim, quando eu estiver girando e cair martelo, não vai cair nos meus amigos. Assim, eles não vão atrapalhar o meu jogo. Porque eu giro, cai martelo. Aí aparece um amigo aqui. Aí eu tenho que ir lá, clicar em vingança, mudar para o aleatório para não estar atacando amigo. Nisso vai estar atrapalhando... Olha que certo! Nisso vai estar atrapalhando no meu jogo aqui. Então a gente procura não deixar nada na vila por causa disso. Para não atrapalhar os amigos. Para eles não terem que estar mudando. E também para a gente não ser atacado, né? Ainda falando sobre vilas. Tem algumas vilas que são vilas... São vilas onde você ganha mais dinheiro e ganha mais cartas raras quando compra baús. Estando parado naquelas vilas. Então quando você for parar nas vilas para acumular dinheiro, para subir para as próximas. Você pode parar nessas vilas aqui da lista que vocês estão vendo. Eu vou indo para baixo aqui bem devagar. Mas se você precisar dar uma pausa no vídeo, fique à vontade. Aí você vai estar conseguindo ver quais são as vilas boom. Até aqui eu vejo que tem até a 143. Eu gostaria muito de ver as próximas que tivesse mais. Porque eu estou na 156. Mas eu ainda vou tentar descobrir. Se acaso eu tiver, eu falo nos meus próximos vídeos. Eu sei que eu já falei sobre os pets. Mas vale reforçar. Nunca jogue quanto a raposa dormindo. Se você precisa jogar só para pegar uns escudinhos ali. Alguma coisa rápida, básica. Beleza. Joga. Tá, vai ficar girando infinitamente agora. Caiu minha internet. Mas se você precisa ganhar dinheiro, pegar marreta, alguma coisa assim. Não joga com ela dormindo. Eu estou com ela dormindo agora. Na verdade eu estava girando só para pegar mais escudo mesmo. Mas beleza. Dizem por aí que se você segurar 2x apertado ao mesmo tempo. E soltar os dois ao mesmo tempo. Você sempre vai pegar a invasão perfeita. A não ser que tenha baú em algum buraco. Quando vem baú em um buraco. É porque você não ia pegar nada. Então não fique bravo com o baú. Porque é melhor o baú do que nada. É melhor um baúzinho de madeira do que nada. Não é mesmo? Então, segue a dica. Não joga com raposa dormindo ou tigre. Se você já estiver lá pela Vila 200... Ah, se você estiver pela Vila 200 ou mais, você não precisa dar minhas dicas, né? Você já entende tudo do jogo porque você já está jogando há muito tempo. Se você vai usar comidinha grátis, vai durar 15 minutos. Então se assegure de que você tem 15 minutos para jogar. De que você vai jogar 15 minutos. Também não vai gastar ali, por exemplo, uma comida de 4 horas para jogar por 5 minutos e parar. Também não vale a pena, né? Para dar 200 giro e parar. Use comida se você tiver bastante giro para dar. Se não, acumula as comidas e espera você acumular giro para conseguir fazer isso. Já aproveitando que a gente está falando em acumular giro também. Você pode fazer uma maneira bem legal de acumular giro aqui. Por exemplo, eu estou com a barra quase completa. E vamos supor que o evento principal está acabando. Quando faltar poucos minutos para acabar o evento principal. Cerca de 20 minutos, mais ou menos, 15 minutos. Eu posso completar essa barra. Vai estar com mania de recompensa. Porém, eu não clico para coletar. Eu saio do jogo e espero começar o novo evento. A hora que der mais ou menos uma hora que já começou o novo evento. Aí sim eu entro no jogo de novo. O jogo vai dar os prêmios. Eu não vou perder. Eu nunca perdi. Eu vivo fazendo isso. E você vai entrar no próximo evento como alguém que tinha poucos giros. Mas na verdade você coletou um monte de giro a mais. Então você vai entrar com super poder nesse novo evento. E vai ganhar muito mais barras aqui. Muito mais giros. Muito mais prêmios. Corre o risco disso dar erro na hora que você entrar em um evento de marreta. Quando o evento principal for marreta. Porque você depende de dar marreta logo para fazer isso. Mas enfim. Para você garantir que o bug dê certinho. Vai no canal que eu vou deixar aí na descrição. O canal do LCS. Um cara bem legal. Eu nem conheço ele. Mas eu gosto do canal dele. Então eu vou deixar o link desse vídeo dele. Aí na descrição. Onde vocês podem aprender a fazer isso. Tá bom? O cara é legal. Então vale a pena falar dele aqui também. Inclusive cerca de 20 a 25%. Do que eu sei eu aprendi no canal dele. Umas coisas bem legais assim. Agora a gente vai falar dos vikings. Os vikings é um evento que acontece no jogo. Que ele vai aparecer para você quando você chegar na vila 50. A partir da vila 50 para cima ele aparece. E quando que ele aparece? Geralmente quando falta cerca de 30 horas para acabar o evento principal. Eu estimo aqui entre 35 a 25 horas para acabar o evento principal. É o tempo que ele vai aparecer aqui os vikings. Lembrando. O de cima é o torneio. Que geralmente dura 12 horas, 24 horas, 8 horas, 10 horas. O de baixo é o evento principal. Que dura aí alguns dias. E depois é as outras informações. As outras coisinhas que aparecem aqui embaixo. Você entrando no vikings. Vai ter uma roleta. Onde você aposta dinheiro em busca de prêmios. Aqui não aparece nada porque eu já peguei tudo. Mas aqui em cima vai aparecer um presentinho. E uma linha com vários presentes para a gente ir desbloqueando. A gente vai ter uma primeira carta dourada. Que se você tiver pouco dinheiro. Vai só até ela. Pouco dinheiro que eu digo assim. Até uns 10 bilhões no máximo. Mais ou menos. Vai só até a primeira carta dourada. Ou até mais. 20 bilhões mais ou menos. Não vale a pena passar dela. Pega a primeira carta dourada. Volta para o jogo principal. E vai acumular dinheiro. Agora se você tiver cerca de 40 bilhões. Você já pode se arriscar. A ir até o final. Se você completar até o final. Você vai ganhar mais uma carta dourada. 5 mil giros. Que vão te ajudar muito no jogo. Porém. Toma cuidado para você não morrer na praia. Porque é difícil ganhar aqui o vikings. Não é tão fácil assim. Para quem tem um monte de dinheiro igual eu. Graças a Deus consegui acumular. É fácil. Eu ligo no automático ali. Deixo no 40 milhões. E deixo jogando o tempo todo ali. No 40 milhões. No último presente. Já deixando essa dica também. Eu fiz no automático. Gravei um vídeo aqui no canal. Quem quiser ver. Dá uma olhada. Fazendo vikings no automático. Eu fiquei de boa. Deixei girando automático ali. E fiz ele. Ficou bem legal. Deu super certo assim. Eu gastei 50 bilhões mais ou menos. Mas não precisei me preocupar. Deixei girando automático ali. Foi de boa. Já também ali no canal do LCS. Você vai ver um bug do vikings. Porém. Eu fiz uma vez na vida só. E eu perdi meu prêmio. Não sei o que eu fiz de errado. Mas eu perdi. Então eu prefiro não fazer mais o bug do vikings. Que é o mesmo bug que eu falei agora há pouco ali da barra. Da barra eu nunca tive problema. Nunca. Já ouvi que a primeira vez que eu fiz. Deu problema. Então eu prefiro não fazer mais. Talvez daqui uns dias eu faça de novo. Eu quase fiz esses dias pra tentar de novo. Mas. Hum. Deu errado uma vez. Pra ele. Ele falou que nunca deu errado. E as pessoas que comentam no vídeo dele. Também ninguém mais falou. Então. Pode ser que dê certo sim. Eu acredito que dá. Mas pra mim deu algum erro.